Volto a dizer, volto a pedir, volto a conclamar, volto a convidar e pela primeira vez em entrevista coletiva, uso um verbo implorar. Eu estou implorando, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que as pessoas, nos próximos dias, cumpram esses compromissos mínimos, mínimos, básicos. A situação, minha gente, nos hospitais está muito difícil. Os nossos profissionais estão exaustos. Vamos nos unir. Esqueçam, esqueçam. Em quem você votou, em quem você vai votar. Não importa isso agora. Esqueçam simpatias ou antipatias políticas. Eu não gosto do governador, não tem problema. Eu não estou pedindo que gostem do governador, do governo. O que eu estou pedindo, implorando, é para que vocês usem máscara quando estiverem na rua. Evitem aglomeração nessas próximas semanas, para que o sistema hospitalar possa suportar essa hora difícil no Brasil. Inscreva o programa mundial. Apa que você perdeu o nomeNY, você vai principalmente no Brasil? as lojas da morte. Então, a bom turnê vai ser mesmo que você quaisquer. Mas o Brasil pode emprestas você então. Vamos lá assistir. Obrigado.